Item de número 16, processo número 48500-06255-2013, recurso administrativo interposto pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, em face da auto de infração número 1013 de 2013, lavrado pela SFF, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento do artigo 5º da portaria do MME, número 185 de 2013 e do inciso 7º do artigo 2º do decreto 5.177 de 2004. Relator, diretor André Peptoni. Mediante o auto de infração 1013, lavrado 29 de novembro de 2013, a SFF aplicou à CCE multa de R$ 57.504,00 E a penalidade foi aplicada pela constatação de que a CCE supostamente permitira a cessão de montanhas de energia elétrica pela PAPIROS à delta comercializadora, antes de fevereiro de 2014, ou seja, identificou-se uma comercialização de energia com consumidor livre antes da legislação permitir o que só ocorreu em fevereiro de 2014. E, consequentemente, não apurado em suficiência de lastros nem aplicar a penalidade às partes envolvidas, comportamento que caracterizaria a seguinte não conformidade, a em nenhum descumprimento da portaria do MME de número 185 e dos incisos 7º do artigo 2º do decreto 5.177. A infração foi tipificada no artigo 7º do inciso 24º da resolução 63, e o quadro 1 apresenta então um resumo da penalidade. É uma multa do grupo 4, ou seja, tem um percentual máximo de 2%, ou seja, a mais grave que temos na nossa gradação, e foi aplicada um percentual de 0,04%, com uma multa pecuniária de R$ 57.504,00. Inconformada, a CCE protocolou o recurso administrativo contra o autoinflação mantido pela SFF em juízo de reconsideração. Em 3 de fevereiro, o processo foi distribuído por certeza à relatoria, e, instada a se manifestar, a Procuradoria Federal o fez pelo parecer 219. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 219-2014, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, por considerar que a CCE não pode ser apenada pelo descumprimento do artigo 5º da portaria MMS 185-2013, pois, além do destinatário da norma ser o consumidor livre ou especial, que cede energia contratada fora do prazo estipulado pelo ato normativo, a portaria foi editada posteriormente à data da cessão de energia considerada irregular. Bom, no que diz respeito aos requisitos formais de tempestividade, legitimidade e interesse, o agente, a CCE atinge todos, logo o recurso merece ser conhecido. Enquanto ao mérito, trata-se, então, do recurso contra o alto de infração 1013, que aplicou multa por, alegadamente, permitir suposta cessão de energia elétrica pelo consumidor livre, Papiros, a comercializadora Delta, antes de fevereiro de 2014, e por deixar de apurar a insuficiência de larga e aplicar penalidade às partes envolvidas na transação. Observa-se que a cessão de montante de energia elétrica por consumidores livres e especiais foi disciplinada no artigo 25 da Lei nº 12.873, de 2013, introduzindo quando da conversão da medida provisória nº 579, em 11 de setembro de 2012. Então, a portaria do Ministério de Minas e Energia nº 185, de 4 de junho de 2013, aprovou as diretrizes para a cessão pelos consumidores livres e pelos especiais de montante de energia elétrica e potência contratados no ambiente livre. O artigo 5º fixou que a cessão estaria em vigor em 1º de fevereiro de 2014. Destaca-se que a própria CCE informou a ANEL quanto à pretensão de realizar a operação envolvendo, além da Papiros e da Delta, a Santa Gabriela Energética, como agente de geração e vendedora de energia, e a Brenan Energia, que representava a Santa Gabriela na CCE. De fato, por intermédio de carta de 2 de julho de 2013, a CCE relatou a existência de contrato de compra e venda de energia elétrica firmado em 11 de novembro de 2009 entre Papiros Consumidor Livre e Santa Gabriela Geradora, por meio do qual foi acertada a compra até 2020 pela Papiros da energia elétrica gerada pela PCH Santa Gabriela, representada na CCE pela Brenan. Informou ainda que a Delta solicitar em 10 de maio de 2013 a recontabilização relativa a janeiro de 2013 haja vista a pactuação, em 1º de janeiro de 2013, do terceiro aditivo ao contrato de compra e venda de energia elétrica, pelo qual direitos e obrigações do contrato da Papiros com a Santa Gabriela teriam sido cedidos à Delta. E por meio de carta de 19 de agosto, a CCE identificou que o pedido de recontabilização, inicialmente indeferido pelo Conselho de Administração, na reunião de número 669, reunião extraordinária que foi realizada em 1º de julho, foi objeto do pedido de reconsideração apresentada pela Delta. E noticiou que o Conselho de Administração, na reunião de 6 de agosto, então decidira por unanimidade acatar o pedido de reconsideração apresentado pelo agente Delta. E logo, recontabilizar o mês de janeiro de 2013. Bom, por considerar que a ASEM, mediante o Memorando 339 de outubro de 2013, sustentara que a operação caracterizaria a cessão de energia entre Papiros e a Delta, a SFF, então, decidiu pela lavratura do alto de infração. Imputou à CCE infração por permitir comercialização de energia em desconformidade com a legislação setorial e por não apurar a insuficiência de lato e aplicar a penalidade às partes envolvidas. No recurso administrativo, a CCE argumentou que agir estritamente dentro das atribuições legais, interpretara o caso e as normas aplicáveis conforme o conjunto probatório trazido aos autos pelos agentes setoriais e a ANEL já modificaram decisões da CCE sem, com isso, acarretar a seplicação de penalidade. Que não poderia ser punida por descumprimento do artigo 5º da portaria 185, uma vez que não era a destinatária do comando normativo. E, por fim, alegou que não descumprir o decreto 5177, pois não seria mesmo o caso de aplicar penalidade aos agentes envolvidos na operação. A Câmara solicitou cancelar o alto de infração ou, na hipótese de manutenção, converter a multa em advertência. Verifica, senhores diretores, que na realidade a CCE foi punida por suposto comportamento omissivo diante de negócio jurídico alegadamente ilícito, haja vista caracterizar aparentemente seção de energia elétrica entre consumidor livre e comercializadora. Destaca-se que a Procuradoria, no parecer 219, afastou a possibilidade de penalizar a CCE por eventual descumprimento do artigo 5º da portaria 185, tanto por reconhecer que a Câmara não era a destinatária da norma, quanto pela impossibilidade jurídica de aplicação retroativa. E aqui a gente transcreve os termos do parecer. Então, resta, portanto, saber se a CCE, ao aprovar a recontabilização de número 2161 solicitada pela Delta, teria descumprido o Decreto 5177, que lhe atribuiu competência para apurar descumprimento de limite de contratação de energia elétrica e outras infrações, e quando for o caso, por delegação do ANEL, nos termos da Convenção de Comercialização. O raciocínio implicitamente desenvolvido pela fiscalização no alto de infração foi no sentido de que a cessão de direito e obrigação decorrente do contrato de compra e venda de energia detido pela PAPIROS em favor da Delta caracterizaria, na realidade, cessão de energia elétrica. Essa cessão, por consumidor livre, seria, naquele momento, vedada pela legislação. E, dessa maneira, ao aprovar a recontabilização, a CCE, mesmo tendo ciência da vedação da legislação, teria validado a contratação e deixado de apurar descumprimento aos limites de contratação e de aplicar as respectivas penalidades. Observa-se que a CCE não questionou em seu recurso administrativo a impossibilidade jurídica de consumidores livres ou especiais cederem energia para terceiros antes de fevereiro de 2014. A Câmara argumentou, todavia, que não fora essa a operação realizada que motivara, no estrito exercício das atribuições legais, o deferimento da recontabilização solicitada. A CCE defendeu que o consumidor livre, Papiros, teria cedido unicamente sua posição contratual e não a energia elétrica a Delta. E a recorrente esclareceu esse ponto. Quanto a esse aspecto, transcrevo o parecer da procuradoria. E aqui eu vou ler. Entende a procuradoria que não me parece, porém, que haja diferença substancial entre uma hipótese e outra. Na compra e venda de energia, o vendedor se obriga a entregar ao comprador um bem, qual seja, energia, ao mesmo tempo em que se torna credor do preço. Na seção de posição contratual do comprador em contrato de compra e venda de energia, o sedente transfere direitos e obrigações, desde que, dentre os direitos, está o de exigir a entrega de energia mediante o pagamento do preço. Como se nota, se o consumidor livre figura como vendedor de energia, como sedente de posição contratual na avença em que figura como comprador de energia, o efeito prático é o mesmo. E o terceiro que negociou com o consumidor livre adquire o direito de exigir a entrega de energia. Ora, não haveria razoabilidade alguma em um ordenamento jurídico vedar a transferência de coisa em si, mas permitir o tráfico jurídico do direito sobre a coisa. Em outras palavras, ao ver da procuradaria, se há vedação para transferir a coisa, logicamente há vedação também para transferir o direito sobre a coisa. Deve-se observar, todavia, que o contrato de compra e venda não visa apenas transferir a coisa, mas também e principalmente transferir o direito sobre a coisa. Com efeito, o comprador, por força da execução de contrato de compra e venda, torna-se proprietário da coisa e não apenas detentor. Caso se tornasse apenas detentor, o contrato teria a natureza jurídica de empréstimo, como dato ou multo, conforme a coisa fosse fungível ou não. Nota-se que a cessão de posição contratual não visa exatamente transferir o direito sobre a coisa, mas sim transferir o direito sobre o contrato cedido. Trata-se de sutileza relevante, pois implica alteração dos direitos e das obrigações estabelecidas entre os agentes vendedores e os compradores nos contratos originais de compra e venda de energia elétrica. Com efeito, a cessão da posição contratual altera o direito do comprador original de receber a coisa comprada. Tal direito é transferido ao seccionário, que por sua vez responde pelo pagamento do preço pactuado. Dessa maneira, pondera-se que, conquanto o efeito prático da compra e venda de energia e da cessão de posição contratual possam efetivamente ser considerados mesmos, deve-se reconhecer que os efeitos jurídicos são substancialmente diferentes. Segundo demonstrado pela própria procuradoria, enquanto na compra e venda de energia o vendedor se obriga a entregar ao comprador o próprio bem, energia elétrica, em troca do pagamento de um preço, na cessão da posição contratual, o sedente transfere apenas o direito e a obrigação. O direito de receber o bem e energia elétrica e a obrigação de pagar por ela o preço pactuado no contrato cedido são transferidas para o seccionário. No caso, verifica-se que a obrigação de produção e entrega do bem e energia elétrica permaneceu com o vendedor original, no caso a PCH Santa Bárbara. Tal obrigação, em momento algum, foi assumida pelo consumidor livre. O destinatário de tal obrigação foi, porém, efetivamente alterado. Originalmente, a geradora se obrigara a entregar energia a Papyrus e, com a cessão da posição contratual, passou a se obrigar a entregar a Delta. Ou seja, não houve obrigação da Papyrus para a Delta. Percebe-se, portanto, que a interpretação do Conselho de Administração da CCE é órgão competente para analisar e deliberar sobre pedidos de recontabilização conquanto possa ser objeto de críticas ou divergências, pois não implementou adequadamente o contido na Lei nº 12.873, de 2013, não foi teratológica. Absolutamente destituída de fundamento técnico jurídico, nem mesmo contraria à disposição legal. Assim, do voto proferido pelo Conselheiro Ricardo Antônio Lima, destaca-se os seguintes trechos. Aqui vou lê-los. Considerando que o Conselho de Administração indeferiu o pedido de recontabilização, o agente apresentou o pedido de reconsideração, esclarecendo o seu entendimento a respeito à operação, apresentando novas documentações de acordo com os artigos 286 do Código Civil, não tendo, portanto, nenhuma relação com a cessão de energia. Assim que pese a recomendação da superintendência, que é do caso da CCE, para indeferir a solicitação do agente, entende-se que, em 27 de julho de 2013, em reunião realizada na sede da Câmara, os agentes Delta e Brenan esclareceram para os representantes da CCE a operação realizada objeto da recontabilização. Após a apresentação do pedido de reconsideração, em 1 de agosto de 2013, ficou esclarecido que não existiu venda ou cessão de montantes, e que foi apresentado cópia do contrato da CCE e nota fiscal de venda emitida pela Santa Gabriela a Delta. A Papiros, agente da CCE, pertence à classe Constituição do Livre, não cedeu ou vendeu a Delta. Assim, senhores diretores, reputa-se que o Conselho de Administração da CCE entendeu equivocadamente, é verdade, que a operação não caracterizava a cessão de energia elétrica para o consumidor livre, atividade autorizada somente pela Lei 12.873 e regulamentada pela Portaria 185. Dessa maneira, não há que se falar em violação ao Decreto 5.777, pois, como se verifica o relatório técnico de recontabilização, a CCE apurou os limites da contratação dos agentes setoriais envolvidos na operação, apenas não aplicou penalidades por considerar que houve descumprimento, por considerar que não houve descumprimento de tais limites. Registra-se que a decisão foi proferida pelo Conselho de Administração, algo qual é competente para tanto nos termos da Convenção de Comercialização, instituída pela Resolução Normativa 109, quando do Estatuto Social homologado pela ANEL concede essa previsão. Então, trata-se, portanto, de autoridade competente para emitir decisão. A possibilidade de ANEL divergir da decisão proferida pela CCE não é nova nem deve causar perplexidade. É nossa competência. E nos termos do artigo 4 da Lei nº 10.848, a CCE encontra-se submetida à regulamentação e fiscalização da ANEL, razão pela qual é possível apresentar pedido de impugnação à Diretoria da ANEL das decisões proferidas pela CCE em única e última instância, quando contrárias às disposições normativas vigentes. A possibilidade de modificação de decisões, seja por ilegalidade, seja por conveniência e oportunidade, não implica necessariamente de sua automática caracterização como infração sujeita à aplicação de penalidade. Entende-se que nessa categoria devem ser incluídas apenas e tão somente as eventuais, aquilo que a gente classificava, decisões teratológicas. Destituídas de qualquer fundamento técnico jurídico ou contrárias à expressa disposição da lei. Espera-se, evidentemente, que essas sejam exceções. Julga-se que não é o caso, não é esse o caso, todavia, o caso da decisão proferida pelo CAD na reunião de 6 de agosto, no caso do consumidor Papiros, razão pela qual o auto de infração nº 1013 deve ser cancelado, pois, ao contrário do que pretendido pela fiscalização, o comportamento da CCE não violou a portaria nº 850-2003 e também não foi omissivo, porque adotou o procedimento previsto na regulamentação para apurar eventuais insuficiências de laço e aplicação de penalidades. Deve-se, todavia, determinar de ofício que a CCE, com observância ao contraditório e ampla defesa, mediante prévia notificação dos agentes setoriais interessados, instaure processo tendente à reversão da contabilização 2161, autorizada pelo Conselho de Administração e sua reunião extraordinária de nº 683, realizada em 6 de agosto, haja vista que, efetivamente, conforme demonstrado pela Procuradoria no parecer 219, não implementou adequadamente as disposições da Lei nº 12873 e da portaria 185. Com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500-06255-2003, existe o 02, voto por conhecer, então, do recurso administrativo interposto pela CCE, e no mérito dá-lhe provimento para cancelar o auto de infração nº 1013, haja vista que, descaracterizada a infração, e voto ainda por determinar de ofício que a CCE, com observância ao contraditório e ampla defesa, instaure processo tendente a reverter a contabilização 2161. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a Turi decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CCE, e no mérito dá-lhe provimento, para cancelar o auto de infração nº 1013, 2013, SFF, haja vista que, descaracterizada a suposta infração. Também decidiu, por determinar de ofício, que a CCE, com observância ao contraditório e ampla defesa, instaure processo tendente à reversão da recontabilização nº 2161, autorizada pelo CAD na reunião extraordinária nº 683, realizada em 6 de agosto de 2013. Próximo. 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 Próximo.